A Mulher Abandonada, do Nohre de Balzac. Balzac é um escritor francês do século XIX. Na minha opinião, só existem três escritores, de todos os que eu li, que eu considero com toda certeza que entendiam de mulheres. Três escritores homens. O francês Stendhal, o americano, que depois se naturalizou em inglês, Harry James, e o francês Balzac. Coincidentemente ou não, o James era um grande admirador do Balzac. A Mulher Abandonada é uma das muitas histórias que o Balzac escreveu, porque ele escreveu muito. Ele acabou classificando toda a sua obra, separando por segmentos, cenas da vida privada, cenas da vida parisiense, cenas no campo, estudos de mulher, e deu um grande título que foi bem conhecido, A Comédia Humana. A Mulher Abandonada não é muito conhecida, é uma pena, porque, na minha opinião, é uma história que demonstra mais uma vez, e demonstra muito bem, o quanto o Balzac entendia de mulheres. Não porque ele sempre idealizasse as suas figuras femininas, porque a ideia de colocar sempre a figura feminina como perfeita, irrepreensível, virtuosa ao extremo, também é um estereótipo. Mas ele sabia como descrever o interior, os pensamentos, o íntimo das figuras femininas. E A Mulher Abandonada é mais uma prova de como ele fazia isso bem. É uma história de amor, de conquista do amor, de deleite do amor, e de impasse. Quando, então, diante de um determinado conjunto de circunstâncias, um dos personagens tem que fazer uma escolha. Ele faz essa escolha. E, à medida que você vai lendo, lendo e lendo a história, você percebe que ela, a mulher, a mulher abandonada, consegue sobreviver àquela dor. Ela é capaz de tocar a sua vida adiante, apesar de tudo. Mas o homem não. Eu acho que é uma história muito simples, e isso era muito comum no Balzac. Ele tem histórias extremamente simples, quando você tenta resumi-las. A história de Eugênia Grandet, por exemplo, é muito simples. de a mulher de 30 anos, também, é muito simples. Mas em que o grande... a grande... a grande qualidade, a grande virtude, está na forma como ele conta, no mergulho que ele faz. E eu acho que a mulher abandonada é uma daquelas histórias que todos os homens deveriam ler. Quem sabe eles até aprendessem um pouco sobre nós. Fica a dica. Tchau.